E eu fiz uma enquete de se as pessoas já tinham lido em francês ou não. 77% das pessoas que responderam a pesquisa aqui falaram que nunca leram um livro em francês. Tem muita coisa do idioma que você só vai entender e fixar quando você criar o hábito de ler no idioma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tinha lido um livro em francês antes de ir pra França? Não. Não, acho que eu já tinha lido... Não, não tinha. Eu comecei a ler enquanto eu tava fazendo esse intensivão, que eu acho que foi o primeiro que eu li. Foi o Letranger do... Camus. Do Camus, isso. E é um livro que eu amo de paixão, assim. É muito legal. Eu como eu tava fazendo a aula, eu não tava ainda com um nível, assim. Então eu sentia às vezes dificuldade, precisava dar uma relida em algumas partes, mas foi uma leitura muito marcante. E voltando ao seu primeiro livro que você leu, né? Camus, Letranger. Você lembra... E eu vou te falar uma coisa. Eu fiz uma enquete bem rápida. Agora eu fui buscar meu filho na casa do meu pai. E eu fiz uma enquete de se as pessoas já tinham lido em francês ou não. A galera tá aqui porque quer dominar a língua francesa. 77% das pessoas que responderam a pesquisa aqui falaram que nunca leram um livro em francês. E eu sou uma pessoa que falo pra eles, cara, tem muita coisa do idioma que você só vai entender e fixar quando você criar o hábito de ler no idioma. Aí eu queria saber, pra você, se é que você lembra, como foi essa experiência de ler em francês? Então, assim, no começo, ler em outro idioma que você não tem o hábito, as primeiras páginas vão ser mais desafiadoras, sim. Porque é isso, você não tá no ritmo do idioma, né? Mas com o tempo, né, o passar das páginas, lógico que você tem que ter o conhecimento prévio da língua, né? Não a gente vai falar, ah, sou um iniciante e vou começar a ler o estrangeiro. Porque aí você vai ter uma dificuldade e não vai conseguir, não vai rolar. Mas você, né, se você tem o conhecimento necessário, você vai se deparar com palavras que você não conhece, expressões que você não conhece. Então, também, dá uma pesquisada. Lógico que não dá pra parar pra precisar cada palavra, porque às vezes fica muito cansativo e a leitura não flui, né? Mas tentar pensar mais num contexto. Mas depois começa aí, né? Você não fica mais pensando que você tá lendo em outro idioma. Isso, pra mim, é uma coisa que eu sinto de ler em outros idiomas. E uma coisa que, duas coisas que eu acho que ajudam. No começo, ler livros para estudantes, né? Tem livros para estudantes. Aquele que vem com já umas traduções, já as palavras mais difíceis, né? Você vai aumentando o nível, vai tendo mais vocabulário. Não vão ser tão livros literários, assim. Mas são histórias legalzinhas, né? Pra você ir aprendendo. Eu acho que isso já ajuda muito, né? Você não precisa ir direto pra um livro maior. E a outra dica que eu dou também é ler no Kindle. Porque o Kindle, você clica na palavra e ela aparece a tradução. Você pode pedir ou pra colocar a tradução direto do português. Ou pra colocar o significado na própria língua. Nossa, muito legal essa dica. E, ó, pessoal, eu juro pra vocês. A gente não combinou que ele ia dar as mesmas dicas que eu dou pra vocês. Porque pode parecer pra alguém me segue. Ah, eles combinaram. Ele já falou o que ela fala, mas não é. Uma coisa que o Pedro falou aqui, ele tem muita razão e é muito legal isso. Porque, assim, antes de você ficar aflito, que você tem que ler um livrão, é você criar o hábito de ler em outra língua. Então, o primeiro passo é você se ajudar a criar esse hábito. Então, às vezes, talvez você pegar um livrão vai ser meio desafiador demais. E esse desafio grande demais é que nem exercício físico. Eu sempre falo isso. É que nem exercício físico. Se você pegar uma coisa que é difícil demais, se eu, que tô fora de forma agora, for fazer, tentar fazer um push-up, uma barra, eu não vou conseguir, cara. Eu tô pesada, eu não vou conseguir. Tô sem força, não vou conseguir. Então, eu tenho que tentar adaptar e fazer aos poucos. Com leitura e com o idioma é a mesma coisa, né? E isso que você falou de não procurar todas as palavras é o que eu sempre falo. Foca no contexto. Então, eu sempre falo assim, escolhe um trecho, né? Se você tá começando a criar esse hábito, pega aí um parágrafo, pega, tem um monte de perfis, mesmo que não seja um livro, mas pra você começar a ler num outro idioma, tem um perfil que eu acho muito legal, que é o do Le Monde, aqui no Instagram. Porque eles põem uma foto e uma descrição embaixo. Então, é um primeiro exercício. Pega essa descrição. São coisas do cotidiano. É uma linguagem jornalística mais do cotidiano. E aí, você se compromete a ler aquele trecho inteiro e depois você vai reler e aí sim você pode procurar. E não precisa ser todas as palavras, apenas aquilo que tá bloqueando o seu entendimento do contexto, né? Então, são dicas que eu costumo dar mesmo. E aí também, em relação à literatura e a livros, né? E também acontece muito de gente chegar a um determinado nível de francês e falar assim, ah, agora eu continuo em contato com a língua francesa lendo. Ponto. Não fala, não vê filme, né? Não se coloca em outro tipo de movimento. E aí, pega, eu adoro livros antigos, eu sou assim, como eu estudei em colégio francês, meu, literatura é muito importante. A gente lia uns clássicos da literatura com 13 anos, é meio bizarro, assim. Por exemplo, cara, eu li, como é que chama em português? Em francês é Si Cetanama. Isto é um homem. Isto é um homem. Do Primo Leve. Cara, eu li com 14 anos esse livro. Tipo, é muito bizarro. Porque é meio um choque, né? Total. Que é um livro sobre o holocausto. Exato. É bem pesado, enfim. E era uma recomendação da professora. Tipo, tinha uma lista lá de livros, o que ler. E aí, tinha esse e o livro. Mas por que eu tô falando isso? Porque às vezes as pessoas pegam uns livros, não esse, mas uns livros pesados, tipo os miseráveis. Cara, os miseráveis é uma linguagem antiga. Ninguém fala assim no dia a dia. E aí, acha que tá se mantendo em contato com a língua, porque tá lendo coisas antigas. E tipo, beleza, você tá se mantendo. Mas na hora que você tiver que se comunicar com alguém, você não vai usar esse vocabulário exatamente. É que nem ler essa de Queiroz e achar que tá treinando o português coloquial. Vai falar o tu, vai conjugar o tu, né? Eu tô rindo aqui que alguém comentou. Quer algo para beber? Ah, quero e queixoso. Então, vamos ver. Mas isso que você falou também, sobre livros, né? De outra, não sei a leitura coloquial. Tinha uma coisa que me ajudou bastante, que eu fiz. Não sei se você conhece. Tem na RFI, tem o Le Journal en France Facile. É um programa que é todo dia, né? Tem aqueles... Não sei se você recomenda isso. Sim, sim, eu recomendo. É. E eu... Todo dia eu escutava as notícias. E lá, depois, no próprio site, tem a transcrição. Então, você consegue ler depois. Pra ver se você... Ah, entendi. Pegar a palavra, sabe? Que você... Não entendeu pra traduzir. Ver se aquilo que você entendeu era isso. Que você não entende, ou algo que você achava que era uma coisa e quando você lê, é outra, né? É, porque até também tem uns sotaques, uns repórteres de outros países com sotaques diferentes. Então, isso é bom pra você treinar. Porque lá, também na França, você vai se deparar com pessoas de várias partes do mundo. Falam francês, né? E aí, cada um tem o seu sotaque. Então, isso é bom pra você se ambientar realmente na língua coloquial, que é o que você mais vai usar. Você lê muitos autores francófonos? Hoje em dia, eu tento diversificar muito as minhas leituras, sabe? Eu tento não ficar focado só em alguma nacionalidade. Porque é um dos meus objetivos. É mostrar e tentar incentivar as pessoas a também diversificarem as leituras. Tanto em questão de ler mais autoras mulheres, prestar atenção nisso, prestar atenção em ler autores negros, prestar atenção em ler autores LGBT, né? Questões também que tenham, livros que tenham algumas questões socialmente relevantes. E ler também livros que saiam daquele eixo Estados Unidos e Europa. Porque acaba sendo o que mais vende, o que as editoras maiores publicam. Então, a gente precisa valorizar o que tá fora disso. Então, hoje em dia, eu leio bastante a literatura africana, literatura oriental, gosto bastante. Latino-americana, eu amo. Mas deixa eu pensar, assim, de últimos livros que eu li... Você leu algum da Leila Zemani? Aham, sim. Eu li o... Qual que é o primeiro dela? Johnson Doos? É esse mesmo, esse mesmo. Ah, procurando no meu celular. Olha isso, olha a loucura. Eu tava procurando no meu celular pra ver. Esse é o Johnson Doos, que é um livro... Ela é marroquina, né? Ela é franco-marroquina. Ela é que nem eu, meio francesa, meio marroquina. Ela veio aqui na Flip em 2018. Foi a primeira Flip que eu fui. E eu encontrei ela. Foi bem legal conhecer ela. E você gostou desse livro? Porque eu não cheguei a ler o livro. Mas eu trabalhei um trecho desse e de outros livros no... Eu tenho um curso avançado que chama Programme de Perfeccionement. E aí a gente tem debate. Então eu trago bastante coisa cultural, assim. Eu trouxe trechos desse livro. A galera ficou em pânico. É. A primeira página do livro, ela é muito impactante. Assim, muito. Mas eu acho que ele foi vendido de uma forma meio errada. Acho que aqui no Brasil, não sei se no mundo. Aqui ele foi vendido muito como uma história de suspense. Mas não é isso. Apesar da primeira página ser meio que uma história de suspense, dar essa impressão, não é isso. É muito mais, sabe? Uma questão de relações, de preconceitos, de relações familiares. É muito... E aí como eu comecei a ler, eu acho que esperando um suspense, eu meio que... Você se frustrou. Sabe aquela coisa que eu fico esperando sempre alguma coisa? Então eu não amei tanto quanto eu esperava que eu ia amar. Mas eu adorei. Um livro que a gente falou, da Muriel Barberi, que é o Le Legault de Resson. Que eu gostei bastante. Maravilhoso. Lindo. E aqui faz bastante sucesso até no Brasil. Que é em português. Eu li esse livro há muitos anos atrás. Deve ser quando ele saiu na França. Porque eu tenho uma tia que é viciada em literatura. E aí assim, os franceses têm o hábito de ir na livraria do bairro. Não sei se você chegou a perceber isso quando você estava lá. Então assim, tem uma livraria do bairro dela que sai um livro que começa a fazer sucesso. A Livreira. É um nome que a gente não usa no nosso livro de análogo. Não tem mais. Não tem mais. Tá em definição. É. E aí lá então a livreira, a moça dona da livraria, cuja profissão é cuidar de livros e pensar em livros, etc. Demais. É, indicou pra ela. E aí minha tia depois deu pra minha mãe. Minha mãe deu pra mim. Assim, eu acho que eu li bem rápido, assim, quando ele saiu. Eu acho que até que eu era bem novinha, assim. Mas eu amei esse livro. Achei, na época... Agora faz bastante tempo. Eu vi que você gostou muito dele. Ele faz parte, sabe daqueles livros que você guarda como um queridinho? E aí tem um lugar especial no estande? É um livro que abraça um pouquinho, assim, sabe? Dá um carinho. E até uma dúvida aqui pra tirar com você. Porque esses dias, o que eu tava lendo? Alguma coisa de erressão? E aí apareceu como porco espinho e não como ouriço. É porco espinho. Agora, por que que eles usaram ouriço? Eu não entendi. Tanto que quando eu vi que o nome era ouriço, erressão é um porco espinho. Tem até desenho animado. Tem um... Tem aquele pequenininho. É, aquele pequenininho que tem um focinho e cheio de espinho. E erressão. Mas também pode ser ouriço ou não? Não, porque ouriço é o erressão. Eu não sei se é pra suar. Porque porco espinho ia ficar estranho talvez no título. E tipo, ouriço também tem uma sensação um pouco como porco espinho. Porque um pica e o outro queima, né? Sim. Talvez por isso eles colocaram... Não, os dois picam. Os dois picam, né? É. Então eu acho que talvez por uma questão de tradução. Porque isso é uma questão também muito legal, né? Pensar o que é uma tradução de um livro. Ai, muito. No fundo, é reescrever o livro inteiro. Eu já fiz tradução de livro. E ainda fiz livro de psicanálise. Acredito, se quiser, lá com a Ana. Meu Deus do céu. Que dor de cabeça. Mas é uma experiência incrível. Porque no fundo você tem que tomar decisões na hora de traduzir que você tá reescrevendo. Então dá um certo medo. Quando você tá começando, se você não é um daqueles tradutores super experientes, dá um medo. Porque você às vezes tá tomando uma decisão de priorizar um entendimento e não outro. Ou priorizar a sonoridade e não a tradução literal, né? E eu acho que antes de eu criar o book, você não tinha noção da relevância da tradução de um livro, sabe? Hoje é algo que eu presto muita atenção na hora de comprar um livro. Principalmente, você vai ver literatura russa, literatura oriental, de países que não é tão fácil. Não tem tanta gente que fala em português essa língua. Você vai falar assim, como é que vai ser? E aí você percebe que tem muito livro que a tradução é indireta. Que é algo que eu nem sabia o que significava isso, né? Que é basicamente você traduzir da tradução, né? Então você pega... Do inglês, um livro, sei lá, um livro japonês que alguém traduz, só que ela traduz do inglês, né? Então tem uma perda de duas vezes, né? E essa perda na tradução não é algo... Tipo, para o melhor que seja o tradutor, é algo que é inevitável. É o que você falou. Só quem lê no original vai saber algumas expressões que falem sentido para aquele país. Aí a pessoa tem que tentar achar algum substituto aqui. Tem uma dificuldade muito grande. Eu realmente acho que é um trabalho que tem que ser muito valorizado. E eu vejo que no Brasil as pessoas não têm noção disso, não falam disso. Até tem algumas editoras que hoje em dia estão se preocupando mais. Colocam o tradutor na capa para valorizar. Porque eu acho isso muito importante. A gente prestar atenção na tradução. Porque isso pode mudar muito a experiência de um livro. E um exercício para quem está aprendendo o francês, ou quem está no nível mais avançado, ou quem quer se arriscar um pouco mais. A gente faz aqui, dentro do curso, uma jornada do francês. Que é meio que uma gincana, assim. E uma das coisas que a gente já propôs foi traduzir poema. Não tem coisa mais maluca do que traduzir um poema. Não. Você já está... Pena vida. Não, não pode. Tem, porque poema já é uma coisa... Nossa, você brinca muito com as palavras, com o próprio idioma. Então, você vai traduzir? Ixi, é difícil. Você não vai ter certeza do que a pessoa está querendo dizer naquele momento. Às vezes você perde uma metáfora, você perde... Então, realmente... A sonoridade. A sonoridade é o que pode ser. Muito. Você tem o hábito de ter voz alta? Falando em sonoridade? Não, não tenho. Até tem gente que tem e gosta. Eu não tenho esse hábito. Mas tem alguns livros até que as pessoas recomendam. Então, você vai ler Grande Sertão Veredas, né? Ler Guimarães Rosa. As pessoas falam para você ler em voz alta. E a experiência acaba sendo outra. Você conhece um programa francês de televisão que se chama La Grande Librarie? Não. Nossa, Pedro, você vai adorar. É? Depois tem Insta. E é só sobre literatura. E tem um monte de coisa, um monte de coisas diferentes. E sabe o que que teve semana passada? A final de um reality show que é de adolescentes lendo em voz alta. Nossa, jura? Que máximo isso. Olha que negócio. Eu fui procurar, não sabia. Nunca tinha ouvido falar. Eu acho que mesmo eu pensei no meu stories. Depois vocês todos vão lá dar uma olhada. Que eles... Esse mesmo perfil, La Grande Librarie, que é esse programa. Eles fizeram uma postagem hoje. O que que acontece com as crianças se elas pararem de ler? E aí dá uma olhada. Por lá você vai conseguir entrar no perfil deles. Volta pra trás. Que essa semana... Eu acho que foi segunda-feira que teve a final. Eu nem vi. Mas é assim, são adolescentes que estão no colegial. E aí você vê, assim. Eram três adolescentes concorrendo a final. E eles têm que pegar um livro. E aí depois eles explicam por que que eles escolheram esse livro e tal. E aí eles leem em voz alta. Imagina se aqui no Brasil tivesse esse estímulo. Que tem um programa de televisão que chama A Grande Livraria. E um reality show desse. Aqui é... Livros não são... Não é um assunto no nosso dia a dia do brasileiro. Nada. Aí você vê... Isso reflete totalmente no hábito mesmo. Então, a última pesquisa feita em 2016 sobre a leitura no Brasil. Mostra que a média de livros lidos pelo brasileiro. É de 2,3 ao ano. E aí você vai ver a do francês. É algo em torno de 20 ao ano. Ou seja, realmente você vê como isso é hábito, né? Na prensa é algo que você vê as pessoas fazendo, lendo, né? Nos transportes públicos. Aqui você vê muito menos. Lá em Paris tem livrarias gigantescas. Lá no caminho da Sorbonne eu passava todo dia por uma que chamava... Eu acho que era Gilbert Jeune. Uma coisa assim. Uma coisa de cinco andares, assim, velho. Sabe? Acho que eu sei, Gilbert. As pessoas têm uma... Também elas... Tipo, compram usado bastante o livro, né? Tem isso e... E tem um nome, né? Isso é... Como é que é? Sebo em francês a gente fala booknista. Eu acho tão bonito porque também... Mas a outra palavra que eles falavam quando era usado era... Booknista é onde vende livro usado. É o sebo. Mas nessa livraria vendia também livro usado. Até vinha um adesivinho na capa falando o que ele era. Aí eu esqueci o nome da palavra. Vixe, será que é? Bom, vou lembrar. Vou pensar se eu adivinho o que era. Tá. E aí, até a gente falando de O Estrangeiro, eu li um livro que eu recomendo muito pra quem já leu O Estrangeiro, que é como se fosse a resposta. Não sei se você já leu. E agora me esqueci na cabeça. Se alguém souber, é Do Casion. Alguém escreveu lá embaixo? Do Casion. Ah, é que Do Casion é usado. É. É qualquer coisa usada. Não precisa ser livro. Pode ser tipo... É, mas é um adesivinho usado. Do Casion. É isso mesmo. Mas o que eu estava falando é... O livro... Meu Deus, que eu vou esquecer. Mas que é como se fosse o irmão da pessoa que é morta pelo protagonista do estrangeiro. Meio que escrevendo como essa morte impactou na vida deles. É muito legal. E eu acho que é de um escritor também marroquino, eu acho. Ah, como é que é? Se eu lembrar... Eu vou lembrar depois, lógico. Mas eu te aviso. Que legal isso. É um livro muito bom. Muito legal. Outro livro também que eu li recentemente foi lá, Peste. Você leu agora durante a quarentena? E está todo mundo lendo. Um monte de gente pediu para eu ler. Então, esse perfil que eu te falei, Le Grand Livre Henry, eles chamaram, fizeram uma grande chamada, assim, para todo mundo ler em voz alta esse livro. E aí, se você voltar lá aos meses, que agora na França terminou a quarentena há um tempinho, mas eu acho que ainda é fácil de achar. Eles pegaram, assim, desde pessoas X a grandes escritores, lendo em voz alta, na peste em francês. Olha aqui, a Mari falou. É o caso... É o caso me assou. É isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Eu adoro. Deixa eu ver. Eu até estou olhando aqui a minha instante. Mas eu acho que recente, de literatura francófona. Eu ia até te sugerir isso, porque eu vi que você fez aquele desafio de tirar os livros de homens na sua prateleira. E eu pensei, cara, é que eu te falei no áudio que eu te mandei logo antes, a gente estava construindo um espaço e aí a gente levou todos os livros em francês para o espaço. Não todos, mas grande parte dos livros em francês para o espaço. Mas esse seria uma tarefa, um desafio legal também, que dá trabalho, né? Mas tirar de uma determinada língua, deixar só de determinadas línguas, para ver quanto que a gente tem de cada língua. Não país, né? Não França. Mas tipo, língua francesa. Sim. Não, o inglês é o que vai mais lotar, né? Quando a gente vê, a maioria é escrito em inglês, no original. O francês também. Os países europeus, né? Mais tradicionais. Também, literatura francesa, né? Muito... Então, te perguntas. Vai aparecer bastante. Para advogados. Qual? A Mariana falou. Pedro, e lá chute para os advogados? Eu li que é o A Queda, né? Do... Do Primo Léo. Ah, do Camilo. Eu gostei. Ele é bem filosófico, assim. Existencialista. Eu achei uma leitura mais árida. Não foi o que eu mais gostei do autor. Mas é que, como o meu celular está aí, eu não estou fazendo ver as minhas resenhas. Mas deixa eu abrir aqui, porque aí eu vou olhando e eu vou lembrar. Com certeza eu li coisa recente. Eu vou te contar uma coisa que você procura. O Camus, ele é pied-noir, né? Pied-noir são os franceses que moraram na África, nos países do Maghreb, do norte da África. Minha família também é pied-noir. E o meu vô, eles moraram na Argélia, no mesmo lugar que o Camus. E o meu vô se identificou tanto, tanto, tanto com o Camus. Que, por coincidência, meio coincidência, meio não. Ele foi morar no mesmo vilarejo que o Camus. E ele comprou um túmulo. Olha a história. Ele comprou um túmulo no cemitério do vilarejo. Ele morou muitos anos nesse vilarejo. Mas ele comprou um túmulo nesse cemitério. E antes de ele morrer, ele deixou tudo preparado, assim. Tipo, tudo que ele queria. Ele era muito organizado. E ele... Que gente faz isso mesmo. No testamento dele... Tipo, não o testamento, né? Nessa carta que ele deixou pra gente. Que ele queria ser enterrado perto do Camus. Olha que louco! E o Camus é um vilarejo minúsculo. Que chama Lourdes Marins. Que é bem conhecido na Provence. E a filha do Camus é viva. E ela mora ainda nesse vilarejo. E esses dias... E esses dias eu caí num vídeo sobre ela. Que ela falava... Cara, até hoje ela é conhecida como a filha de Camus. Ninguém conhece... Até eu esqueci o nome dela. Ninguém trata ela fora do vilarejo como o nome dela. Tipo, as pessoas... Ele é uma figura tão importante, tão forte... Sim, com certeza. É a filha dele. Com certeza. Não tem como, né? Não tem como. Um livro aqui que eu lembrei, ó. Que foi um dos melhores... Até da vida, assim. Que é o Germinal do Zola. Emílio Zola. Sim. Eu amei esse livro de ano passado. Amei. Aí tem o... Não, acho que não é francês. O Persepolis, da Marjane Satrapi. Não é francês. Cara... Eu não sei mais se é francês. Mas tá me vindo a capa do livro em francês. Tipo, na França. Eu não sei se ele foi escrito originalmente em francês. Persepolis. É, não sei. Você tem o hábito de ler história em quadrinhos? Pouco. Tá. Exatamente. Mas, assim, é um preconceito que eu tenho. Mas que estou perdendo. Porque tem muita história em quadrinhos maravilhosa, sabe? E, assim, eu recomendo muito Maus. Persepolis. Que mais que eu li recentemente? A gente tem uma que chama Fun Home, que é sensacional também. Porque, às vezes, a gente fica com a ideia de que são livros mais infantis, infantis, juvenis. Mas, não. Tem os livros maravilhosos. Maravilhosos. É, tem o Le Chat de Rabin. Você já leu essa história em quadrinhos? Le Chat de Rabin. Esqueci o autor. Eu estou sem meu computador aqui perto para olhar. Depois eu vou te passar também. Eu tenho muitos alunos que são viciados em HQ, né? E a Bélgica é um país que a história em quadrinhos é muito forte. E a língua francesa também. Então, tem muita coisa de história. A França também tem uma história forte com história em quadrinhos. Mas tem muitas histórias em quadrinhos belgas muito conhecidas. O... Ruanda é francófona? Uhum. É, né? Porque eu fui para a Ruanda esse ano. E li uns livros de autores ruandeses. Tem um que chama Meu Pequeno País. Não sei como é a dessa... Mon petit... Mon petit... É a tradução literal? Mon petit... É de um autor ruandês que é muito bom. Então, eu recomendo muito. E acho que foram essas, assim, as mais recentes que eu li em francês. Mas eu amo. Eu sou louco. Para ler... Como que você faz para ter certeza que você vai ler livro do mundo todo? Você tem um mapa? Não. Não. Você devia ter um mapa com alfinete. É verdade. E aí você vai alfinetando. E aí a gente começa a perceber, até tristeza, como muitos países que saiam desse eixo mesmo acabam ficando esquecidos, sabe? Não tem tradução aqui. A mesma Europa, você vai pegar os países nórdicos. Tem muito pouco, muito pouco. Agora, a literatura africana é o que está aparecendo mais. Mas também, sabe? Tem literatura árabe, tem muito pouco traduzido. Isso é uma pena, né? Você fala, dá até atenção pensar, né? O quanto a gente está deixando de conhecer obras incríveis por conta de interesses comerciais, né? Porque as editoras vão se preocupar com o que está mais vendido, com o que é mais best-seller. Tem algumas editoras menores que fazem um trabalho incrível de trazer livros menos conhecidos e de países que também têm uma procura menor, mas que mostram aí a riqueza da literatura mundial, né? Sim. E o Kindle não tem ajudado isso? Eu acho que... Não? Não muito. É só se você ler no idioma, né? Assim, você ler em inglês, isso já ajuda muito. Porque você consegue... Para o inglês vai ter muita tradução, né? Eu acho que a primeira tradução que eu vou fazer de qualquer país provavelmente é para o inglês. Mas o Kindle... Tem muita editora aqui no Brasil que não tem os direitos autorais para e-book. Fica caro. Tem gente que vende muito caro o direito autoral para você transformar em e-book, entendeu? Sério? Ah, deve ser porque é mais facilmente... É, não sei qual o motivo. Então, tem muita editora menores que não conseguem fazer e-book. Então, realmente, isso acaba sendo um problema maior. Que pena isso, né? Não tem, né? E eu ia te fazer uma outra pergunta, porque eu esqueci. Ah, eu estou aqui com o Conde de Monte Cristo, que é um livro que eu quero muito ler, muito ler, do Dumas. E falam que é maravilhoso. Você já leu ou nunca li? Não, eu não... Cara, eu vou te contar a verdade. Quando eu tinha 13 anos, tinha que ler esse livro na escola. E é daqueles que eu não li o livro. Ai, que vergonha de falar isso. Não, mas com 13 anos, realmente... Com 13 anos, ninguém merece ler isso com 13 anos, sabe? Tem que estar lendo alguma coisa. Eu sou muito contra essa escola passar esses livros clássicos, sabe? Eu acho que isso só traumatiza. A maioria das vezes... Mas eu concordo em partes com você. Em outras partes, não. Por exemplo, sabe um livro que eu amei na escola e que todo mundo odiou? Que é um livro em português. É o... O Alto da Barca do Inferno. Eu amei esse livro. E eu vou te falar porquê e tem a ver com uma pergunta que eu te fiz lá no começo. Eu já fazia teatro na época. Então, o que eu fiz? Linha em voz alta. Não, eu li em voz alta. As pessoas leem na cabeça. E aí, é um livro que é muito rítmico, que tem a ver com a velocidade, com o tamanho das frases. Então, são livros. E eu aprendi a fazer isso por causa da... Quando eu estudava no colégio francês, a gente tinha 12, 13 anos, tinha que ler literatura clássica francesa. Que tinha que ler autores como Corneille, teatro francês. E eu já fazia teatro e eu odiava meu professor de francês. Aí, a minha mãe falou... Ah, já sei. Você vai ter que ler Le Cide, que era uma peça de teatro francesa. Não sei se você tem o hábito de ler teatro também. Que aí é outro ponto que as pessoas realmente não têm muito hábito. Eu terminei agora. Uma das minhas últimas leituras foi Alto da Compadecida, que eu amei de paixão. Maravilhoso. Sim. E aí, então... Aí, minha mãe falou... Já sei, Elisa. Eu tinha que ler, eu ia ter prova do livro, não sei o quê. Aí, ela falou... Já sei. Você lê em voz alta e eu arrumo sua cama. Olha a troca. Aí, eu comecei. E aí, foi o dia que fez o clique na minha cabeça. A partir desse dia, eu entendi que quando você pega um livro e não consegue entrar no livro, uma das táticas que você tem que tentar usar para tentar entrar... Porque, às vezes, é porque você não está conseguindo viver, de certa forma, aquilo que você está lendo. Então, se você começa a tentar ler em voz alta, e no começo, quem não tem hábito de ler em voz alta, é difícil. Então, no outro treino, a gente começa a entrar de outra forma dentro da história. Então, fica a minha dica aí para o seu seguidor. Pode ser uma baita dica, exato. Porque, realmente, tem alguns livros que a gente não entra na história. E eu acho que você teve... Lógico que não dá para generalizar, mas, em regra, eu acho que pode traumatizar essas leituras tão cedo, sabe? Porque, às vezes, elas demandam uma maturidade que a maior parte das crianças e jovens daquela idade não vão ter. E também, só com aquele objetivo da prova. E eu acho que esse é o problema. Lógico que vão ter crianças mais maduras e que conseguem perceber o prazer que está por trás do livro, mas a maioria das escolas não ensina dessa forma, infelizmente. Então, eu vejo que é um problema, né? E você sabe que esse professor de francês que eu odiava, depois a gente também trabalhou poesia com ele. E poesia é uma coisa também, que se a gente não lê em voz alta, muitas vezes, tipo, não faz sentido nenhum você pegar um livro de poesia e ficar lendo na sua cabeça, assim. Muitas vezes não... Porque a poesia tem essa coisa rítmica. E aí, eu sempre dou aula para os meus alunos com esse aqui, que é o Parole do Jacques Prévert. Não conheço. Esse é um livro que você precisa ter em francês. Porque, se você, pelo menos, não está lendo em francês, dá tempo de você ler uma poesiazinha dessa. Você conhece o Prévert? Não. Não? O Prévert, eu brinco, que ele é tipo o Drummond da cultura francesa. Mais ou menos da mesma época, que tem uma temática, às vezes, um pouco parecida. E o que é legal é que são pequenas histórias. Os poemas dele são pequenas histórias. Então, dá para... E tem um poema, por exemplo, tem um que eu sempre trabalho com os meus alunos, que é muito rítmo. Eu posso ler só o comecinho em francês? Lógico. Vai dar tempo? Vou cortar a nossa live. Acho que vai dar tempo, vai. Deixa eu só achar. Ele chama... Ai, tem dois, mas eu quero ler o Barbará. Os meus alunos já me ouviram ler esse aqui. Ele chama Barbará. É assim. Vou ler isso em francês, hein, galera? Barbará. Rappelle-toi, Barbará. Il pleuva sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruissellante, sous la pluie. Rappelle-toi, Barbará. Il pleuva sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée rue de Sion. Tu souriais E eu, eu souriai de mesmo Rappelle-toi, Barbara Toi que eu não conhecia Toi que eu não conhecia Rappelle-toi Rappelle-toi, quando mesmo, esse dia, não oublie-pas Um homem, sob um porco, se abrita E ele criou teu nome Barbara E tu as coruido para ele Sous a chuva, ruisselante, ravie, épanouie E tu t'es jetada Dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara Et ne m'en veux pas si je te tue, toi Je dis-tu à tous ceux que j'aime Même si je ne les ai vus qu'une seule fois Je dis-tu à tous ceux qui s'aiment Même si je ne les connais pas Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas Cette pluie sage et heureuse Sur ton visage heureux Sur cette ville heureuse Cette pluie sur la mer, sur l'arsenal Sur le bateau douissant Oh, Barbara Quelle connerie la guerre Qu'es-tu devenu maintenant Sous cette pluie de fer De feu, d'acier, de sang Et celui qui te serrait Dans ses bras amoureusement Est-il mort, disparu Ou bien encore vivant ? Oh, Barbara Il pleut sans cesse sur Brest Comme il pleuvait avant Mais ce n'est plus pareil Et tout est abîmé C'est une pluie de deuil Terrible et désolé Ce n'est même plus L'orage de fer, d'acier, de sang Tout simplement des nuages Qui crevent comme des chiens Des chiens qui disparaissent Au fil de l'eau sur Brest Et vont pourrir au loin Au loin, très loin de Brest Dont il ne reste rien Que lindo Maravilhoso Eu tenho medo de se acabar aqui Mas o que eu queria falar pra vocês Maravilhoso Você pega um poema dentro E lê na cabeça Você não percebe Que tem todo um jogo E aí daria pra ficar analisando Tem todo um jogo de ritmo das palavras Que começa com Que imita a chuva E que termina com Tudo curto e pesado Que é o peso daquela chuva Que mudou completamente Então Foi só uma mini demonstração De mim Achei demais Aquela aí é voz alta Gente Eu achei demais Vou te desafiar Você vai ler alguma coisa em voz alta Agora? Não Pode ser agora Ou sei lá Em algum momento Você vai me falar Ah, ali Eu vou ler, vou ler Eu vou até comprar esse livro Que você falou Que você leu agora Ah, esse vale a pena Oi? Eu achei maravilhoso É muito bonito E eu falo que ele é tipo o Drummond Porque é mais ou menos da mesma época Então ele escreve muito Sobre a Segunda Guerra Mundial Esse poema mesmo Tem a ver com a Segunda Guerra Mundial E ele brinca E assim É um autor Que se você pensar Que ele é dos anos 50 60 Ele estava ativo Nos anos 50 e 60 Tem um poema dele Que chama Jesuit Camus Jesuit Depois você procura Para todo mundo Que fala francês Que está entendendo o que eu estou falando Jesuit Camus Jesuit Que significa Eu sou como eu sou Ou eu estou como eu estou Em francês Tem essa coisa dúbia Que é muito bonito E você pensar Que foi escrito Nos anos 50 Que é a história De uma prostituta Por exemplo É muito legal Então recomendo Você vai gostar Amei a dica Já anotada Já vou comprar agora mesmo Eva Legal E esse é bem fácil De você achar E esse é bem fácil